Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na Resenha com o Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2019, 36ª rodada. É galera, terminando os jogos, Resenha com o Magalhães aqui, hashtag Resenha com o Magalhães, vem fazer aquela análise pós-jogo. E depois da rodada, aquela análise pós-rodada. Dessa vez, vamos falar de um jogo que eu estava muito interessado em ver e analisar. Mas antes de falar desse jogo, eu tenho que pedir a você, meu amigo, que acompanha aqui o canal, que você curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal Resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. O jogo que eu estou falando é o jogo entre Goiás e Fortaleza. Dois times que subiram para a Série A e estão fazendo uma campanha sensacional. E que eu, particularmente, gostaria muito que um dos dois, de repente, beliscasse ali a Libertadores. Os dois, eu não acredito, mas que pelo menos um dos dois beliscasse. E se enfrentaram hoje. O time que poderia ter a chance hoje de ficar coladinho ali na Libertadores, era o Goiás. Porque estava com 49 pontos e se ganha, vai a 52. O Corinthians perdeu, ia ficar a um ponto de diferença, faltando dois jogos. Então, seria o sonho para o Goiás. Só que não foi isso que aconteceu. Qual o placar do jogo? Goiás 1, Fortaleza 2. Parabéns ao Fortaleza. Parabéns ao Goiás. Mas, como a vitória do Fortaleza, parabéns ao Fortaleza. Parabéns. Já de cara, antes de falar do jogo. Na campanha dos dois, é sensacional. Sensacional. Parabéns ao Goiás e ao Fortaleza. Já estou dando parabéns antes de acabar o campeonato. Parabéns. Os dois já estão na Sul-Americana. Meu amigo torcedor do Fortaleza. Acho que umas quatro rodadas atrás, ou cinco rodadas atrás, eu falei isso aqui, eu banquei. Eu falei, o Fortaleza vai estar na Sul-Americana. Os times que estão abaixo do Fortaleza estão muito mal. Estão muito mal. Não vão fazer ponto. E alguns que estão acima também estão mal. E o Fortaleza está mantendo uma linha. Parabéns ao Fortaleza. Se garantiu na Sul-Americana. Sensacional. Eu estou rindo de orelha em orelha por vocês. Parabéns. E o Goiás, a mesma coisa. Sensacional. Ano passado tivemos isso com o Inter. O Inter voltou e chegou a Libertadores. Esse ano. Até pode ser agora. O Fortaleza está um pouquinho à frente do Goiás. Mas está com 49 pontos. E o Corinthians está com 53. Se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meus parceiros. É exatamente isso. Faltam quatro rodadas. São quatro pontos em jogo. Quatro pontos em jogo. O Fortaleza tem que ganhar todos os jogos. Os dois jogos que faltam. E o Corinthians perdeu os dois. Se o Corinthians perdeu os dois. Se o Fortaleza ganha os dois. O Fortaleza empata em número de pontos. Com o Corinthians. Só que o Fortaleza tem mais vitórias que o Corinthians. Isso. Tem mais vitórias que o Corinthians. Então o Fortaleza acaba se classificando. Ainda dá? Ainda dá. O Goiás. O Goiás é a mesma coisa. O Goiás é a mesma coisa. Se o Goiás ganhar as duas. E o Corinthians perder as duas. E o Fortaleza de repente empatar uma dessas. O Goiás pode beliscar ainda a Libertadores. Então neste caso. Não dá para ir Fortaleza e Goiás junto. Ou vai um ou vai outro. Caso o Corinthians perca as duas. E o Fortaleza e Goiás ganha as suas duas. Ainda tem esperança. Tem. Mas o que Fortaleza e Goiás já fizeram até agora. É sensacional. É. Um parabéns ao Ney Franco. Que muitas vezes é massacrado. Agora meu amigo torcedor do Goiás. Eu entendo a sua tristeza. Perdeu em casa. Era uma oportunidade muito grande. Mas o Fortaleza do Rogério Senni. Tem um esquema muito parecido com o do Goiás. E quando você joga em casa. Que você tem que propor. E o time adversário. Tira o espaço. Principalmente da sua principal arma. Que no caso do Goiás é o Michel. Fica mais difícil. E foi isso que o Rogério Senni fez. Ele tirou o espaço que o Michel tinha. E saiu com velocidade no contra-ataque. Os dois lances do gol do Fortaleza saíram pelo lado direito. Então. É. O Fortaleza fez um jogo certinho. Um jogo brilhante daquela posse de bola. Não foi. Mas também não foi um time covarde. Porque eu lembro aqui que eu falei. Meu amigo torcedor do Fortaleza. Que no jogo contra o Ceará eu não gostei do jogo do Fortaleza. Ele ganhou. Se eu não estiver enganado. Ganhou. Mas jogou o tempo inteiro atrás. Eu reclamei muito. Ganhou. Mas não mereceu. Porque jogou o tempo inteiro atrás. Agora não. Eu vi no finalzinho. Do segundo tempo lá. O Fortaleza. Ficando com a bola. Girando. Tem que ficar. Porque aí você pega aqui. Olha o que eu estou falando. Não foi um massacre de posse de bola do Goiás. Goiás que 58%. Fortaleza 42%. Ou seja. Logicamente o Fortaleza ia ser um time mais reativo. E o Goiás um pouco mais ativo. Mas não foi aquele reativo de uma bolinha. Foi aquele reativo de pegar a bola e tentar fazer o gol. O tanto que tentou. Porque eu digo sempre aqui. O seu medo de perder faz você não ganhar. E para você ganhar. Você tem que arriscar. Mesmo que você seja um time reativo. Porque para você sair no contra-ataque. Você tem que se arriscar. E o time do Rogério Senna não tem medo de se arriscar quando sai com velocidade. Então tem todo o mérito. E tem todo o meu aplauso. Quando faz assim. O Rogério Senna é um treinador que gosta desse jogo reativo? Não é. O Rogério Senna não é esse treinador. O Rogério Senna gosta de posse de bola. Porém ele percebeu. Que com as peças que o Fortaleza tem. Não daria para ele fazer isso. E o Sarrafo. Na Série A. Apesar de não ser o nível técnico dos melhores. E isso. Isso. Ficou muito escrachado esse ano. Por causa do Flamengo. Por causa do Flamengo. Você consegue perceber. Que o nível técnico não é bom. Mas principalmente. O nível tático do futebol brasileiro. É de ruim a horroroso. Porque você vê aqui. Vamos lá. Para você. Meu amigo. Torcedor. Flamengo. Time ofensivo. Santos. Time ofensivo. Palmeiras é o terceiro colocado. É o único que não é. Mas você pega o quarto colocado. O Grêmio. Time ofensivo. Quinto colocado. Atlético Paranaense. Time ofensivo. Aí depois tu vai pegar ali. São Paulo. Meio parma e tijolo ali com o Diniz. Que não é um time reativo. Um time ofensivo. Mas ele não consegue ainda. Não conseguiu. Internacional. Ficou a maior parte do tempo. Mais reativo do que ativo. Corinthians. Nem se fala. Mais reativo do que ativo. Então você vai vendo. Que ali para baixo. Os esquemas são tudo muito parecidos. Cruzeiro. Que foi do Mano Menezes. Que sacanearam. Rogério Senne. Botou Abel. Já caiu. Time reativo. Ceará. Fluminense. Quando estava com o Diniz. Era um time ativo. Com o Marcão é mais ou menos. Botafogo. Time reativo. Do Vasco. Também segura. Atlético. Você vai pegando Bahia. Ou seja. Você está vendo que os esquemas. É tudo muito parecido. De primeiro se defender. E depois atacar. Só que aqui no Brasil. O medo de atacar. Destrói os times. E ficou muito escrachado. Nesse ano. Ainda bem. Ainda bem. Por causa de Santos e Flamengo. Só que. Esses esquemas. Ofensivos. São um esquema. Não é o esquema. Existem vários. Que podem dar certo. De acordo com a situação. Mas é lógico. Toda vez que você ataca. Com muita vontade. Você tem que se arriscar. Mas você tem que tentar atacar. E é isso que eu estou falando. Do Rogério Senna. Não é aquele time. Que. Contra-ataca. Mas com medo. De perder a bola. Vou dar um grande exemplo. O Corinthians. O Corinthians do cara. Ele. Contra-atacava. Mas. Os jogadores já ficavam com medo. De perder a bola. Porra. Assim. Não tem como contra-atacar. Ah. Eu tenho que voltar. Em Guão Louco. Então. O time do Fortaleza. Quando ataca. Ele. Ele ataca. Ele. Repela a bola. Vai com velocidade. Mas ele ataca. Ele arrisca. Sem risco. Sem risco. Não tem vitória. Sem risco. Não tem vitória. E o Fortaleza. Fez o primeiro gol. No início. Pois. Fez o segundo gol. Conseguiu controlar bem o jogo. Só que depois. Parece. Que o Goiás conseguiu encaixar. E foi. Tirando de espaços. Da velocidade do Fortaleza. O Goiás melhorou. Foi para cima. Conseguiu. Ali. O gol. Com o Remen. Com o Rafael Moura. No segundo tempo. O Fortaleza ficou mais. Um pouquinho mais atrás. Mas mesmo assim. Conseguia de vez em quando sair. Mas o Fortaleza. Todo tempo. Tentava tirar. A mobilidade. Do Michel. Se defendeu. Relativamente bem. Ele só tomou um gol. No primeiro tempo. Conseguiu segurar. O segundo tempo inteiro. Acho. Compreensível. Teve uns. Bumba meu boi ali. Uns erros. De passe. Algumas precipitações. Mas. Tudo dentro do normal. Para mim. O mais importante é. Você quer se defender. Para depois atacar. Legal. Mas quando o ataque. Ataca com força. E arrisca. Arrisca. Dá moral ao seu atacante. Para ele ir. Para ele ir. Para ele tentar fazer o gol. Não atacar. Só para dizer. Que está atacando. Então isso. Eu parabenizo muito o Fortaleza. E o Goiás. O Goiás foi surpreendido. O Goiás foi surpreendido. E o Goiás nitidamente. É um time que precisa do espaço. É igual o Fortaleza. Ele precisa do espaço. Quando ele tem que propor. E o time. Quebra. Essa velocidade. Principalmente com o Michel. O Goiás tem mais dificuldade. Naquela transição. Que aí ele tem que fazer um trabalho. De balancear o time adversário. E isso não é característica. Do Goiás. E dos jogadores que já vem. Então. Tem. Tem essa dificuldade. Igual o Fortaleza. Também tem essa dificuldade. Quando joga em casa. Que tem que propor. Porque ele precisa de espaço. Então. Muitas das vezes. Mesmo jogando em casa. O time acaba dando. Campo para o adversário. Para poder ganhar. Esse espaço. Hoje. Foi feito isso. O Fortaleza fez isso. O Fortaleza fez isso. Matou muito bem. Só que não foi. Aquele jogo de. 80% de posse de bola. De um. 20% do outro. E o time que teve 20% de posse de bola. Fez um gol. Fez dois gols. Não é que ele jogar por uma bolinha. O Fortaleza teve posse de bola. Então. Parabéns. Foi um jogo legal. Um jogo. Um jogo animado. Que teve. É. 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 Momentos dos dois lados. Momentos dos. Dos dois lados. Lógico. Os dois gols do Fortaleza do primeiro tempo. Causa. Uma. Uma. Uma mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento. E eu acho interessante. Que o Fortaleza fez um gol. E continuou no mesmo padrão. Viu que momento estava bom. E conseguiu fazer o segundo. É isso que eu falo. Fez o primeiro. Está no momento bom. Não abdica da bola. Tenta continuar jogando. Tu pode fazer o segundo. E o Fortaleza fez isso. Então. Parabéns ao Fortaleza. E o Goiás. Goiás. Não se desespera. Sua campanha é sensacional. Sensacional o que o Goiás fez. Sensacional. É de se aplaudir de pé. Mas esse confronto direto. É o que eu falei. Poderia dar qualquer coisa. A mesma coisa. Era se jogasse no Ceará. Poderia dar vitória do Fortaleza. Empate. Ou vitória do Goiás. Porque era um jogo muito parelho. Até pelos esquemas. Então. Parabéns aos dois. Mas principalmente. Ao Fortaleza. Que teve uma grande vitória. Fora de casa. Se garante na Sul. O americano. E tem uma chancinha ali. De libertadores. Pode acontecer. Sonhar. Não custa nada. Então. Parabenizo muito o Fortaleza. E um outro detalhe. Agora eu tenho que falar. A vida é feita de aprendizagem. Creio eu. A gente não tem bola de cristão. Mas pelo que a gente está vendo. Creio eu. Que se o Rogério Senni. Não tivesse. Saído. Para ir para o Cruzeiro. Acredito eu. Que o Fortaleza já tinha se livrado. Do perigo de CLB. Muito antes. E pelas derrapagens. Que Corinthians Internacional deram. Na minha visão. Acho que o Fortaleza. Estava muito mais colado. Ou até na frente. De Corinthians Internacional. Mas não é. Para a torcida ficar chateada com o Rogério. E não é. Para o Rogério ficar com essa culpa. Se eu não tivesse saído. O Fortaleza poderia estar. Não é para isso. Não é nem para a torcida ficar. E nem para o Rogério Senni. Porque o Rogério Senni. Eu entendi o Rogério Senni. Entendi. Porém. Eu acho que o Rogério Senni foi. Imaturo. Ele é muito experiente como jogador. Mas como treinador. Ele ainda foi imaturo. Ele acreditou no conto de fadas do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje. É um baú de contos de fadas. E é um baú de pólvora. Que explode a qualquer momento. Ele acreditou no conto da Caro Achino. Infelizmente ele acreditou. E lá tem muitos jogadores que jogaram contra ele. E isso é difícil aceitar um cara que era jogador. Igual o que daqui a pouco é seu treinador. Tem ninguém que não aceita muito bem. E o time do Cruzeiro não aceitou. O time do Cruzeiro foi covarde. E alguns jogadores covardes. E sacanearam o Rogério. Mas Rogério. Você está dando a resposta. Na bola. Com competência. Que você estava certo. E aquela panela do Cruzeiro estava errada. E Rogério. Não saia do Fortaleza. Faça a história aí. Você vai ter o seu momento. Para dar um voo mais alto. E a própria diretoria. A própria torcida do Fortaleza. Vai entender. Que agora é o momento. Mas não é agora. Não é agora. Dispute a Sul-Americana pelo Fortaleza. Dispute. Brigue ano que vem com o Fortaleza. Na Série A pelo Brasileirão. Com mais experiência. Com um pouquinho mais de dinheiro. Com mais peças. Fique mais tempo no Fortaleza. Faça o seu nome. Porque é só a hora. De dar uma. Não é subir de patamar. Porque aí. A impressão que você está. É. Menosprezando o Fortaleza. Mas. Você. É. Dá uma galgada na sua carreira. Até ir para fora do país. O seu momento vai chegar. E a torcida vai entender. E. A comissão técnica. Do Fortaleza. Que te abraçou. Vai entender também. Então. Parabéns ao Rogério. Parabéns ao Rogério. Que não ficou falando muito. E a resposta vem na. Vem na bola. Olha onde o seu time está agora Rogério. E olha onde aqueles caras que te sacanearam no Cruzeiro estão. Olha onde eles estão. Infelizmente não tem nada no contrato. Para aqueles jogadores que te sacanearam no Cruzeiro. Serem obrigados a cumprir a Série B. Se o Cruzeiro caísse. Porque tinha que ter. Porque aqueles caras vão sair. Os caras vão sair. Cruzeiro caindo. Eles vão meter o. Mesmo o Cruzeiro não caindo. Eles vão sair de qualquer maneira. Porque o Cruzeiro não tem dinheiro. Para pagar. Então eles vão sair de qualquer maneira. Vão deixar o Cruzeiro na M. Junto com aquela diretoria. E vão meter o pé. Mas eles tinham que bancar. Porque te sacanearam. Te sacanearam. E agora estão pagando. Ah. Rogério Gorô. Não. A bola está punindo. Os deuses da bola. Não fala que tem deuses da bola. Os deuses da bola estão punindo a sacanagem que fizeram com você. Então parabéns a você Rogério Senna. Parabéns a torcida do Fortaleza. E de novo. Parabéns ao Goiás. Perdeu. Mas é um resultado normal. Poderia acontecer qualquer coisa. Jogando em Goiás. Ou no Ceará poderia dar qualquer resultado. Porque os times são muito parelhos até no esquema. E algumas peças são muito parecidas. Eu ainda acho o time do Fortaleza. Na minha visão. Um pouco mais técnico do que o time do Goiás. Tem alguns jogadores ali mais técnicos. Tá. Do que o time do Goiás. Mas é muito parelho. Então parabéns ao Goiás. Mas tem que bater palma. Foi uma grande vitória do Fortaleza. E parabéns. Vou torcer e vou analisar muito o Fortaleza na Sul-Americana. Pelo menos em 2020. Pelo menos. Porque ainda tem chance de chegar na pré-libertadores. Aí seria o Oasis. Fortaleza na pré-libertadores. Seria o Oasis. Parabéns. Mas o que já tem na mão. Já tá na mão do Fortaleza. É a Sul-Americana. Parabéns. Então meus amigos. Essa foi a minha análise. Curta, compartilhe aqui no canal. Reserva com o Magalhães. Um grande abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL